E olha, mudando de assunto, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro interditou o Arizão e adiou a última rodada do Grupo X. Vamos conversar com o nosso fera do esporte, Luiz Cândido, que vai nos explicar melhor essa história. Olá, Roberta. Eu prometi que voltaria na segunda-feira, mas todos fomos surpreendidos ontem à noite com essa nota da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, dando conta da interdição do Arizão. A interdição foi pedida pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, o JEP, alegando uma série de irregularidades lá no sistema de segurança do estádio e até na parte externa do Ari de Oliveira e Sousa, no entorno ali do Arizão. Segundo a nota, os jogos programados para amanhã, Goitacais e Resende, bom sucesso e América pela última rodada do Grupo X. Esses jogos ficaram para o dia 4 de março, mas se não forem solucionados todos os problemas apontados pelo JEP. Até a próxima terça-feira, Goitacais e América será realizada em Macaé, no Moacirzão, quer dizer, longe da massa torcedora do Alvianil. Está de bom tamanho ou vocês querem mais? Ah, os quase 2 mil ingressos vendidos terão que ser devolvidos pelo clube aos torcedores, que por sua vez terão que ser ressarcidos. Não é verdade? Pois é. Mas só lembrando que ontem à noite, aproveitando, o Botafogo derrotou a equipe do Novo Iguaçu por 2 a 1. Vocês têm até os gols aí pela primeira rodada da Taça Rio. No outro jogo, Boa Vista foi a Cabo Frio e de virada venceu a Cabo Friense por 3 tentos a 2. Pois é, as supostas irregularidades, eu pergunto o seguinte, Bebeto, foram observadas pelo JEP por ocasião do último jogo no sábado passado com o América. E por que só agora? Há 48 horas da partida com o Rezende é que o pedido de interdição foi feito junto à federação. Só se dizendo como antigamente, durma-se com o barulho deste. Pois é, agora sim. Até segunda, Bebeto. Ótimo fim de semana. Tchau. Obrigada, Luiz.